Oi, amiga! Tudo bom, Su? Oi! Oi, Soraya! Fala, amiga! Tô te ligando, sei que você tá no teu local de trabalho, né? Longe de mim atrapalhar uma advogada chique como você. Mas eu preciso te contar, é uma novidadíssima, ninguém sabe. Eu descobri assim que eu sou muito bem informada, eu passei rapidinho ali na igreja via pastora Vitória, só com a mulherada da cúpula, claro, dizendo que vai ter um encontro de mulheres fantástico. É dia 26 de setembro, às 19h45. Então, tipo umas 7h20 mais ou menos, eu passo na tua casa e te pego, tá, amiga? Mas assim, não sai espalhando pra ninguém, né? Porque é coisinha entre nós, mulheres, assim que você sabe, né? Não conta pra ninguém, tá? Assim como a gente sempre é. Um beijo, tá, amiga? Fica com Deus. Tá bom então, amiga. Tá certo então. Um beijo. Ai. Vou contar. Pra quem que eu ligo? Luana. Oi, Lu, tudo bem? Oi, Su. Oi, tô dirigindo, amiga. Só um minutinho, vou estacionar. Só um minutinho. Diga, amiga. Estacionou? Olha só, babado fortíssimo, tá? Não é pra contar pra ninguém. Ai, mas eu não resisti, menina. A Soraya me ligou. Vai ter encontro de mulheres, dia 26 do 9 às 19h45. Você vai com a gente, né? Passamos a gente pegar? Ah, então tá certo. Combinadíssimo, hein? Ó, só mulherada especial. Você sabe, né? As tops, as vips. É, a galera fera que vai. Então, tá bom. Conto contigo, hein? Não me esquece. Beijão, lindona. Deus te abençoe. Tá, tá bom. Não conto. Beijo. Deus abençoe. Coisa boa, a gente conta. Selminha. Oi, Lu. Oi, Selminha. Paz querida. Rapidinho. Coisa nova. Vamos ter culto de mulheres. Dia 26 de setembro. Acabei de saber pela Sul. Segredo de estado, hein? Não pode contar pra ninguém. Só as vips e as tops estarão lá, hein? E você não pode ficar de fora, amiga. Te pego, hein? Sete e vinte te pego em casa. Tá bom? Tá bom. Tá. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau. Vou contar pra mexicana. Oi. Oi, amiga mexicana. Tudo bem? Oi, Selma. Oi, Selma. Oi, Selma. Tudo bem? Você passou? Sim, tiquitita. Que bom. Então, eu tô te ligando pra avisar. Quando? Encontro de mulheres na Assembleia de Deus mais de Cristo. 26 de setembro de 1945. Pode deixar. Já ficou bem guardadinho. Mas vai ter lanche. Aí que eu não perco mesmo. Tá bom. Tchau. Se vai ter lanche, eu não falto. Arriba! Legenda Adriana Zanotto